Oi, coranquinhos, mais um comentário, bora ver? A Fernanda diz, namora comigo, coranquinhos O quê? Eu vou pedir um namorado aqui na jornal Eu sou tímido, mas hoje os namorados já passaram Não vou ganhar mais presente, mas eu vou pra mim Minha saída é que nem o que eu tô comorida Nossa, eu não posso, calma, não fica chateada, moça Olha aqui no fundo dos meus olhos Hoje em dia eu tenho certeza que você vai encontrar o amor da sua vida Eu peço uma desculpa, mas esse amor não sou eu Mas que hoje mesmo eu sonhei com o moranguinho Que ontem eu sonhei com a sabedão Minha saída são confusas Eu ainda não sei quem é o amor da minha vida De uma coisa eu tenho certeza O meu coração bate forte Fudeu, fudeu, fudeu Enfim, moça, eu te desejo muito a boa sorte É pra você encontrar um coloridinho, tá bom? Segui mal, porque com um coloridinho você vai ser muito feliz Tenho certeza Bate aí, moça Agora eu vou esperar minha rainha aparecer Eu já cortei o cabelo, avisei o amor Tirei a barba Agora eu estou parecendo o príncipe coletinho Não, eu sou eu Alguém me ajuda a procurar a rainha